Outro vídeo que recebo no 988-69108. Esse ginásio de esportes lá em Canabrava. Canabrava fica em Santa Rosa de Lima. Diga aí, Marquinho. Gilmar, aqui é no povoado Canabrava, diz que é um ginásio aí que o governo fez, já tem um ano de abandono. Um ano abandonado aí. Nem sequer pintou ainda, nem concluiu a obra, e tá aí já aberto aí. Já tem um bom tempo que isso aqui é abandonado aí. Santa Rosa de Lima, hein. Não tem iluminação, não tem nada aí. Já já sai do governo e ele não concluiu essa obra. Isso aqui é um ginásio. O que é que falta aqui, né, Gilmar? Nada. Não termina porque não quer, não tem interesse. Tá aí tudo aberto aí. É mais um elefante branco jogado nos interiores de Sergipe aí. Foi uma fortuna isso aqui aí, tá aí. Adeus Darai. Amanhã, na Mix FM, eu vou ouvir, de manhã, na 93.5, a Secretaria de Infraestrutura do Estado para saber por que que essa obra está parada aí em Santa Rosa.